Fala galera aqui, quem? Fala vagabes! Bom, manos, não era pra tá saindo esse vídeo, eu não queria fazer um vídeo só falando sobre isso Mas eu fui meio que obrigado a fazer isso, porque desde que eu troquei a minha intro 90% dos comentários é falando pra eu voltar com a intro velha Falando da intro, sei lá, mano, eu vejo um vídeo mil horas, comentários, 90 de 100 assim, é só falando da intro E bom, essa história tem que acabar, tá? E bom, é o seguinte, não era pra eu estar fazendo esse vídeo Mas como eu falei, teve uma grande repercussão aí, a mudança da minha intro, tá? E eu queria logo dizer que a mudança de uma intro não vai mudar o conteúdo de um canal, tá? Enfim, eu vou botar o card aí em cima pra vocês votarem, por favor, votem, o voto é muito importante, tá? Vai ser o seguinte, mano, vai ter uma opção que é pra voltar a intro antiga Pra deixar essa intro que está atualmente, que é a rosinha lá E sem intro também, tá? Pra quem também não se importa muito com a intro, esse tipo de coisa Mas, é o seguinte, não vai ser só o vencedor que eu vou decidir, tá? Vai ser o seguinte, ó Se a intro velha ganhar, ela tem que ganhar de 200 votos a mais que a segunda opção, tá? Por que isso? Por que, ah, por que vagabes não fazem uma votação justa? Quem ganha, ganha Mano, é que é o seguinte, aquela intro eu usei por bastante tempo Eu gosto muito dela, tá? E ela tem plate E por fato disso, é legal, um canal sempre tá mudando as coisas Mas, já que eu falei, pelo fato de muita gente pediu Se o voto da intro velha ganhar 200 votos a mais que a opção 100 ou a intro nova Eu vou voltar com ela, tá? Mas tem que ser 200 votos a mais Ou seja, se a intro nova ficou com 100 votos e a intro antiga ficou com 300 votos Eu vou voltar pra intro antiga Mas, se for menos de 200 votos de diferença, eu não vou voltar Porque eu já falei, essa intro eu fiquei bastante tempo com ela Eu tenho um carinho muito grande por ela E ela é template e eu gosto de mudar as coisas, sabe? E já queria deixar bem claro, como eu falei, mano Uma intro não vai mudar o conteúdo de um canal, tá? Então eu vou deixar assim, tá? Se a intro antiga ganhar de 200 votos a mais Eu volto com ela Então tem que ser 200, tem que ser a maioria mesmo, tá? Então é isso, mano Esse era o vídeo Eu sei, é meio errado fazer um vídeo só falando da intro Mas, sei lá, mano Eu tinha que fazer isso Já que os comentários do meu vídeo era só sobre isso E é pra encerrar com isso, então Eu vou olhar o resultado da votação daqui uns 5 dias, eu acho Então vai ter tempo aí de muita gente votar, beleza? Então é isso, mano Votem que o voto é muito importante Esse era o recadinho que eu tinha que dar pra vocês Então é isso aí, galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau